Então, nesta noite, nós queremos aqui discutir justamente essa contribuição fundamental de Paulo Freire, por isso as pessoas aqui convidadas têm esse objetivo. E nós vamos começar ouvindo o Gorg, o nosso querido rapper, cantor e escritor, nosso brasiliense querido aqui, que tem nos deixado muito andando por aí, fazendo a sua arte, mas que também tem um papel importante na cultura do nosso Distrito Federal. Pois não, Gorg, é você a palavra. A gente quer estabelecer o seguinte, cada um de vocês tem mais ou menos de sete a dez minutos para falar, certo? Para não ficar muito extensivo. Aos cinco anos de idade eu já estava alfabetizado, mas a gente vivia ali, anos 70, então sou de 65, fui alfabetizado aos cinco anos, então, em 1970, eu estava já aprendendo as primeiras palavras. E eu me lembro que era muito distante, muito difícil, a realidade das palavras para a realidade da vida. Eu tinha uma certa dificuldade, mas mesmo assim a mamãe me formou, alfabetizou com os livros de Cecília Meirelles. Então, as crônicas, isso foi muito importante. Hoje eu sou considerado poeta do rap nacional. Mas o que acontece? Esses anos também foram os anos em que o Brasil tinha o funk, o soul, então, quer dizer, os Vinícius, Evaldo Braga, nós tínhamos ali Lady Zoo, nós tínhamos Gerson King Combo, Tony Tornado, toda uma geração black, e eu aprendi ali a minha caminhada, na realidade, quando você vê alfabetizado na rua. Eu fui alfabetizado pelos discos, pelos Vinícius, e também pela trilha sonora que rolava naquele momento, pelos sons, pelas festas. E isso foi muito importante. Hoje, praticamente 40 anos depois, eu não consegui sair disso. Só que o que acontece? Mamãe costuma dizer, Gernival, você era o filhote da ditadura. Olha aquela palavra para mim. Porque você nasceu em 1965, e quer dizer, praticamente um ano depois, instituída a ditadura militar no país. E o que acontece? Mesmo filho de professora, eu passei ali, a minha diretora chamava-se Maria Rosa, e a Maria Rosa era muito fechada, uma diretora muito distante, e toda semana tinha um hino nacional, tinha Fulguras ao Brasil, Florão da América, tinha aquela introdução para a aula, e a gente passava por aquele momento ali. Só que não tinha senso crítico. Não tinha despertar. Mesmo eu sendo alfabetizado, eu não era ainda hoje, dentro do rap nacional, que é a música negra, eu não tinha afrobetização. Faltava exatamente o conhecimento de tudo. E mesmo uma mãe professora, uma grande professora, ela não conseguiu trazer isso para mim. Ela me trouxe as palavras, mas ela me trouxe a palavra como substantivo e não como verbo. Ela me trouxe, por exemplo, a palavra militar, mas militar era um substantivo, não era um verbo. Eu não entendia o que era militar, como a gente milita hoje, no contraponto a tudo o que acontece no Brasil atualmente. E aí, depois de muito tempo, vem o rap nacional, o rap nacional ali, início dos anos 80, e tudo mudou, tudo mudou. O rap apertou a tecla SAP na minha vida. Eu comecei a traduzir em dia a dia, em periferia, toda uma caminhada. E aquele, vovô viu a uva, depois foi... Eu descobri que vovô viu a vala. Vovô via mais a vala que a uva. E o rap nascia Paulo Freiriano, olha só, traduzindo em dia a dia todo um dialeto, toda uma coisa complicada, cultura até ali era o livro mais alto da estante. A pessoa culta era algo inacessível. Os artistas precisavam de ser cultos. A minha música, o rap nacional, quando ele nasce, ele nasce. O rap não era música, porque o hip hop, gente, ele é composto por quatro elementos. O break, o grafite, o rap e o DJ. O rap não era música, o grafite não era arte, o break não era dança e o DJ também não era profissional da música. Então, nós éramos uma geração do nada. Então, como acreditar em nós mesmos? Como buscar essa referência para nós, a literatura periférica, a reescritura das histórias, das palavras? Nós aprendemos, por exemplo, que Duque de Caxias era o patrono do exército brasileiro. Mas depois, quando a gente começou no senso crítico do hip hop, Paulo Freiriano, a gente descobriu, na realidade, eu falo como um cantor de rap independente, que foi, para mim, o maior genocida da história. Então, quando não tinha como resolver a inflamação popular, chamava-se Duque de Caxias. E o que acontece? A gente descobriu também que os livros raramente contam os verdadeiros fatos. Os livros são escritos numa ótica de quem venceu. E tudo isso nos fez revisar por que Paulo Freiriano foi tão importante para nós e é importante para nós. É porque a gente descobre que, na realidade, a pedagogia do oprimido, quando traz uma discussão, principalmente a pedagogia, mas outras coisas que já haviam sendo traçadas e escritas, elas estremeceram o sistema, aquele sistema que sempre quer manter o seu status quo, quer se manter para além do que se diz um sistema democrático. Ele não quer ter direito, ele quer ter privilégio. E naquele momento em que Paulo Freiriano traz o senso crítico através da palavra, ele traz alfabetização com conscientização e eu acredito que estremeceu mais essa estrutura que estava ali e que amedrontou os militares, principalmente quando é lançado o Mobral. O Mobral é um contraponto, porque o Mobral traz uma leitura quadrada, uma leitura que traz apenas o que tem que ser dito por eles e que eles querem que a gente aprenda e aquela continua-se assim, o que Paulo Freiria dizia, a educação bancária. Mas eu vendo e revendo as leituras, eu percebo que o que mexeu com a estrutura é porque naquele momento as pessoas que não sabiam ler e não escrever não tinham direito ao voto. Então, você imagina em meados dos anos 60 com toda essa ameaça comunista que eles sempre acham sem entender o que é isso aí. Alguém ser alfabetizado com senso crítico, discutir vovô viu a vala e perguntar por que tem a vala? Eu descobri, depois de muito tempo, que jamais existia um escravo africano, e sim africanos e africanas escravizadas. Eu descobri que, muito mais que encontros culturais, temos que ter a cultura do encontro. Então, tudo isso é o que nos aproxima para dizer que, no país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zói. Então, quando você fala na comunidade, fulguras ao Brasil florão da América, ninguém entende. Mas, quando você fala aqui, a visão já não é tão bela. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. Aí, pô, Santa Maria eu conheço. A Santa Maria é a santinha. Flago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul é Val, Pedregal, Cidade Ocidental na divisa do Estado, peça passos largos vários bairros amontoados, Nova Esperança, Boa Vista, Parque Andorinhas, Alagados. E não é só. Parque Esperança, Núcleo Residencial, DVO. Isso sem falar no Parque Estrela Dalva, Novo Gama, no IP, no Jardim, em Corubaí. Aqui lembra o Paranuá, as pessoas, as ruas, sei lá, pode crer, mas só para te lembrar, periferia é periferia em qualquer lugar. Então, Arlete, seria esse conjunto aí, seria a poesia, a prática, sabe, o ressurgimento. Eu nasci, o Rap Nacional, nós nascemos falando do nosso território, da periferia, mas depois a gente tem que transcender para descobrir, para nos identificar quem somos nós, negros e negras periféricas. E aí é preciso de ter uma hierarquização disso aí. Então, a gente escute negritude hoje em todos os territórios e Paulo Freire, certo, foi essa educação libertadora para nós, mas liberdade com possibilidade e direito de fala. É isso que, para nós, é isso que nos impressiona e é isso que a gente expressa. Obrigado. Muito obrigada, Gog. Bela fala. É sempre muito bom te ouvir com o seu rapper, sempre bem Paulo Feriano mesmo, não é? Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A deputada Érica Cocay também está entrando, mas não entrou ainda direito. eu vou passar a palavra agora ao representante da Secretaria de Educação, Tiago Portinas, que é subsecretário de Educação Básica. Com você, Tiago. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, senhora deputada, em nome do secretário de Educação, Leandro Cruz, que infelizmente não pôde estar conosco nessa noite. eu saúdo a todas e a todos, especialmente a Anitta, que está aqui conosco e que vai ter mais tempo do que todos nós para falar essa noite. A gente vai batalhar para garantir isso. Por isso, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu quero ouvir bastante a Anitta nessa noite, assim como nós tivemos o privilégio de ouvir o GOG nesse primeiro momento. Eu mandei mensagem para todos os meus amigos para contar que o GOG estaria conosco essa noite, porque depois que eu ouvi Brasil com P, isso mudou minha vida para sempre. Eu acho que é um material didático muito potente, especialmente para a educação de jovens e adultos. Que honra, que privilégio tão grande ouvi-lo pessoalmente, ainda que mediado por tecnologias, que é o que a gente pode fazer hoje. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão, que eu acho que é muito relevante para todas e para todos os educadores. O ano do centenário do Paulo Freire, ele nos convoca a uma reflexão sobre educação pública e de qualidade que lute por justiça social. Eu acho que o centenário do nascimento do Paulo Freire é uma convocação para todas e para todos os educadores a essa reflexão e a essa incorporação às suas práticas pedagógicas sobre essa reflexão. Então, valorizar o legado de Paulo Freire para nós é trabalhar com uma educação emancipadora, realmente transformadora, que possibilite, especialmente às e às nossas estudantes, conseguir superar, muitas vezes, processos excludentes no qual eles estão imbricados. Eu acho que nesse momento em que todas e todos nós temos que enfrentar um contexto muito adverso para garantia da oferta educacional, os ideais, as ideias de Paulo Freire são ainda mais relevantes. Paulo Freire, com certeza, é um dos educadores que mais inovou em educação. Hoje em dia, a gente fala muito em inovação, em educação, todo mundo tem essa grande ânsia e esse grande anseio de viver inovações educacionais e eu acho que nós já temos aqui no Brasil o privilégio de contar com um dos maiores inovadores em educação da história da humanidade, porque é por meio da obra e da vida de Paulo Freire que a gente conseguiu avançar para o reconhecimento de saberes populares, da história, das experiências, da cultura de cada uma e de cada um como uma parte muito importante dos processos educacionais, dos processos de ensino e de aprendizagem. Paulo Freire nos faz esse convite, a gente partir dos processos educacionais para a construção de um processo que seja reflexivo, que possibilite a crítica, a construção e a reconstrução constante de saberes. E essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar mais do que nunca nesse momento. A gente precisa trabalhar com uma educação compreensiva mais do que nunca na história do nosso país, sem dúvida nenhuma, e da história da humanidade, porque nesse momento a gente não está tratando tão somente das expectativas de aprendizagem que muitas vezes estão postas praze para os nossos estudantes, mas sim um necessário acolhimento de uma compreensão de um caminhar juntos que possibilite para os nossos estudantes terem suas próprias leituras de mundo diante de todas essas dificuldades para que pouco a pouco a gente busque transformar as realidades que precisam ser transformadas. Então, acho que o grande legado de Paulo Freire pra todas e pra todos é que a gente não está tratando aqui de uma simples leitura de palavras, de textos, mas a gente está tratando todos os dias com as nossas e com os nossos estudantes de uma leitura de mundo que é necessária a partir do processo educacional, uma leitura de mundo que a partir do processo educacional valorize diferentes saberes, desperte em todas as professoras, professores e estudantes uma capacidade criadora e criativa para superar muitas das dificuldades que estão impostas socialmente e que nos permita construir coletivamente um caminho efetivo para a tão desejada transformação social que a gente tem certeza absoluta que a gente só vai alcançar por meio da educação, por meio de educação pública de qualidade. Então essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com todas e com todos essa noite. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de compor essa mesa e de aprender muito e sempre com todas e com todos. Muito obrigado, Tiago Deputado. Muito obrigada, Tiago, pela sua fala, pela sua presença. Agradeço ao secretário Leandro por ter designado você para estar aqui conosco. É muito importante que oficialmente a Secretaria se faça representar nesse ato inclusive quero fazer aqui usar sugerir a Secretaria e também promova alguns eventos relativos ao centenário de Paulo Freire. Acho que através da EAP seria muito importante que os professores também participassem de debates como este que nós estamos fazendo aqui. A deputada Hélia Porcai quando quiser falar se aparece aí o deputado. Nós vamos passar agora a palavra para o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação professor Gabriel Magno. Boa noite. Obrigado, Arlete. Primeiro, queria parabenizar a iniciativa tão importante como essa no momento que a democracia é brasileira, mas a escola pública sofre imensos ataques. E sofre ataques inclusive daqueles que deveriam protegê-la, que é o poder público e o próprio Estado brasileiro. Queria ressaltar aqui também em nome das trabalhadoras e trabalhadoras da educação a sua combatividade, principalmente hoje na sessão da Comissão de Educação, sessão pública, o belo debate enfrentando mais um retrocesso que foi a aprovação na comissão aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal de um projeto de lei inconstitucional, mas que ataca a escola pública no seu centro, que é o projeto que possibilita a implementação na capital da República do homeschool da educação domiciliar. Então, saudar mais uma vez. Queria saudar também em nome de todos que estão compondo a mesa, a nossa querida Nita Freire, como diz o nosso amigo em comum, o professor Erasto, é a pessoa que detém a maior autoridade e legitimidade intelectual e pessoal para falar da obra e da vida do nosso mestre Paulo Freire. Dizer, Nita, que é uma honra dividir essa mesa com você. E aí, queria dizer que, no nosso CNTE, setembro é o mês das jornadas latino-americanas de luta em defesa da educação pública, gratuita, laica e emancipatória e contra a comercialização e a privatização rumo ao centenário do nascimento do Paulo Freire em 2021. CNTE, junto com organizações para a Internacional da Educação para a América Latina, a IEAL e outras entidades, tem promovido, durante o mês de setembro, diversas atividades. Nós denunciamos na porta do MEC, agora, no mês de setembro, todas as responsabilidades desse ministério, criticamos, inclusive, estamos denunciando e trabalhando no Congresso Nacional contra os cortes orçamentários para a pasta de educação em 2021, participamos do lançamento da Conferência Nacional Popular em Educação, a CONAP em 2022, já que, desde o golpe de 2016, com a não convocação por parte do governo federal da CONAI, a CNTE, outras entidades do movimento educacional brasileiro, tem construído a Conferência Nacional Popular e temos integrado, também estamos integrando as comemorações internacionais do nosso centenário, dizer e já fazer o convite de antemão que, em setembro do ano que vem, estaremos o mundo inteiro reunidos em Recife para celebrar e comemorar, mas lutar também pelo legado de Paulo Freire e manter vivo esse legado em defesa da escola pública. Queria dizer algumas palavras sobre a importância do Paulo Freire. Primeiro, ele dizia, e para nós isso nos orienta, que os seus grandes desafios em vida eram conseguir mudar a cara da escola e que, para mudar a cara da escola, era preciso enfrentar tudo aquilo que destruía ou dificultava a boniteza da escola, sejam essas dificuldades materiais, e aí nós estamos discutindo, e é atual, discutir o orçamento para a educação, a regulamentação do Fundeb, as metas do PNS, garantir estrutura material para que as escolas possam mostrar toda a sua boniteza, mas também as dificuldades e combater as dificuldades organizativas da escola, por isso também que é fundamental defender a gestão democrática e uma escola que participe, que escute, que interaja com a sua comunidade escolar e as dificuldades obviamente pedagógicas, o debate do currículo, e nesse momento se faz muito necessário combater o escola sem partido, combater a militarização das escolas, combater esse projeto que acabou de ser aprovado na comissão aqui no Centro Federal de Educação Domiciliar, a escola precisa ser um direito garantido por todos, e nós vimos na contramão disso as recentes declarações tanto do ministro da Educação essa semana e do presidente da República ignorando completamente esses preceitos, fazendo e destilando profundos ataques a essas conquistas que obviamente nós conseguimos ao longo de vários anos, conquistas por democracia, por direitos e elas estão sendo atacadas, o ministro chegou a dizer sem o menor pudor que não é papel do MEC, por fim as desigualdades nas escolas, acesso à internet, lavando as mãos e abandonando milhões de estudantes à própria sorte, chegou a insinuar e dizer que quem escolhe ser professor é porque não conseguiu fazer outra coisa e aí sobrou ser professor. Mostra completa falta e uma absoluta ignorância ao tratar do Paulo Freire, patrão da educação, como Arlete bem citou, e ataca os estudantes, as famílias e seus professores LGBTs, afirmando que professor e estudante LGBT é porque foram de famílias desajustadas, quando desajustado é esse governo que é homofóbico, que é preconceituoso, inclusive a homofobia no Brasil é crime e ela precisa ser aplicada contra esses que hoje estão no poder e continuam destilando ódio e preconceito. Queria encerrar para a gente também poder ouvir a Anitta relembrar uma entrevista do Paulo Freire, talvez a última entrevista que ele deu em vida em abril de 97, que ele se referia à marcha do MST como uma das expressões da importância da organização das marchas, a marcha dos que não têm escola, a marcha dos reprovados, a marcha dos que querem amar e não podem, ele dizia, abre aspas, seu Paulo Freire, eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha do Sem Terra, que como outras marchas históricas, revela o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo e defendia que o mundo deveria ser construído por marchas. Eu queria lembrar e dizer que nós temos o movimento feminista de mulheres, a Marcha Mundial de Mulheres, que é um movimento fundamental, que tem como seu lema seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. E é nesse espírito da Marcha Mundial de Mulheres, da vontade do Paulo Freire de marchar, que nós colocamos aqui todos os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, uma categoria essencialmente feminina, em marcha, ao lado das lutas do povo brasileiro, por liberdade, por direitos, e nós podemos dizer, Paulo Freire, que nós seguiremos em marcha até que cada brasileiro desse país, que cada brasileira tenha o seu direito garantido de ser livre. Nosso país não aguenta mais tantos desmandos que estão sendo feitos pelo atual presidente da República. Então, de nossa parte, continuaremos a travar esse bom combate. No mês que estamos comemorando os 99 anos de nascimento do Paulo Freire, nos sentimos mais do que nunca na melhor das companhias para seguir lutando e seguir em marcha. Por isso, fora Bolsonaro e viva Paulo Freire. Muito bem, Gabriel. Obrigada pela sua fala. Também representa certamente o sentimento de inúmeros professores, daqueles que conhecem a obra do Paulo Freire e que respeitam essa obra. E, portanto, é importante esse relato que você faz do ato previsto quando vem em Recife, culminando justamente esse período do centenário de Paulo Freire. Espero que todas as entidades possam, nesse espírito de ressaltar a importância e o legado do Paulo Freire, fazer uma série de atividades para justamente contrarrestar essas maluquices que a gente tem ouvido ultimamente. Então, quero passar a palavra agora para a nossa querida Rosilene Correia, representando o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, oi. Deixa eu botar mais perto aqui. Bom, boa noite. Boa noite, Arlete. Muito obrigada pelo convite. Agradeço aqui em nome da nossa categoria, em nome da direção do Simpro. Quero cumprimentar minha colega Edileuza, Thiago, Gog, prazer estar aqui com você, Gabriel, e, claro, que a Anitta, é uma honra também estar aqui compondo a mesma mesa que você. Meio que a gente já faz isso, sente isso o tempo todo nas nossas leituras, na nossa prática, como a Arlete disse, a gente procura, sim, não sair da coerência, que era isso que Paulo Freire tanto insistia, que a gente tivesse coerência naquilo que nós falamos, e pessoas públicas têm uma certa tendência, é preciso se vigiar constantemente, né, Arlete, pra manter essa coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. E, então, estar aqui com você, Anitta, é isso, a gente se sente contagiado pra manter isso, né, é um ambiente muito, 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 muito bom pra gente nesse momento. considerando o que o Brasil está vivendo e os ataques que especialmente a educação vem sofrendo, e, é claro, não poderia ser diferente, né, atacar a imagem do Paulo Freire, tentar destruir o legado, é uma demonstração, assim, porque ele, em vida, incomodou muito, né, e agora continua incomodando e isso é muito bom, é sinal de que o que ele fez está aqui, está conosco, nós estamos mantendo isso, porque, senão, ele não seria lembrado. Se está sendo tão atacado, é porque realmente fez a diferença e continua fazendo. E eu quero chamar atenção pra todos nós que estamos aqui, boa noite também pra quem está nos acompanhando, é do tamanho da nossa responsabilidade em fazer com que daqui a 100 anos outros estejam fazendo a mesma coisa e que Paulo Freire esteja tão vivo quanto está agora. Então, essa é a nossa responsabilidade, né, de como, o que nós vamos fazer agora, isso vai determinar se Paulo Freire continuará vivo, se seu legado permanecerá ou não. Isso vai depender, Arlete, exatamente da nossa coerência, da nossa prática, né, pra que isso permaneça. E é claro que a gente, todo mundo aqui citou alguma coisa, mas uma coisa que me chamou muita atenção nele era aquela a simplicidade, a capacidade de, quando ia fazer uma palestra, de se colocar numa condição de quem estava ali pra aprender, que é a coisa da coerência, do que fala e que pratica, né, ele sempre colocava que estava para aprender e não pra ensinar, não pra dar uma aula e de deixar a gente muita vontade quando ele falava que não saber é ponto de partida, ou seja, ninguém está pronto, ninguém sabe tudo e é ponto de partida exatamente porque vai te dar a oportunidade do aprender, porque na medida em que você admite o não saber, não saber tudo, é porque você está aberto a aprender mais, né, então isso é de uma grandeza e joga por terra a história do professor da educação bancária que eu achar que sei tudo, então vou depositar, né, os alunos são depósitos de receber o que eu sei e as alunas também, então acho que isso é que a gente precisa muito e eu tenho certeza aí de Leuza e o Tiago sabem do que eu estou falando, da necessidade que a gente tem de expulsar de nós professores e professoras uma tendência a sermos opressores com a relação com os nossos alunos, isso é muito perigoso, essa história de que o professor é autoridade, a gente precisa ainda trabalhar isso dentro de nós, o processo de avaliação não pode ser a minha oportunidade de praticar essa opressão e ter isso como um ato de punição, acho que a gente precisa realmente ainda vencer muitas coisas entre nós na educação na nossa prática, na nossa prática pedagógica, então isso vale para a nossa reflexão nesses momentos duros e eu, Bog, nasci em 64, então a gente tem uma coisa mesmo de essência que a gente traz e aí não tivemos pela questão geracional a, digamos, que não vivenciamos a ditadura, mas hoje nós estamos, sim, vivendo a ditadura no Brasil, a estrutura desse governo, a prática desse governo é, sim, de ditadura, de uma forma tentando ser camuflada, a população de modo geral não, muitas vezes não identifica isso, mas só essa prática, essa tentativa de, da desconstrução e do retrocesso para a educação, proposta para a educação pública no Brasil é uma prova disso, né, escola sem partido é uma ditadura, e aí tem tantos outros projetos, retirar os investimentos, então eu só quero dizer, porque eu quero ouvir a Anitta também, está todo mundo desobedecendo a a Arlete falando muito mais do que o tempo que ela propôs, mas é só para encerrar dizendo isso, assim, primeiro, repetir, a nossa responsabilidade, eu tenho dito que nós precisamos pedir desculpas aos jovens do momento, porque nós erramos em alguma coisa com tudo que está acontecendo no Brasil, e que nós, e a gente fez assumir aqui esse compromisso de que nós faremos tudo para que o legado de Paulo Freire continue e siga em frente e mundo afora como ele em vida fez, e que daqui a 100 anos, quando nós estivermos outros, comemorando os 200 anos de Paulo Freire, que realmente por outros motivos ele seja tão vivo entre nós e não pelos motivos que hoje o próprio governo ao tomar essas medidas provocou, porque tudo tem seu lado positivo, né, Anitta? Então, assim, o Bolsonaro, ele fez com que a gente desse uma oxigenada em tudo e que Paulo Freire, acho que ele, nesses últimos tempos, ele nunca esteve tão vivo depois que ele partiu como ele está agora. Então, eles acabaram provocando e fortalecendo tanto e nos fortalecendo, porque na medida em que a gente vai buscar mais, eu tenho certeza que todo mundo já pegou livros de Paulo Freire que estava guardado, porque já havia feito essa leitura e está relendo. Então, nós estamos bebendo na fonte novamente e sempre fizemos e acho que eles deram um tiro no pé, né? A história de atacar a imagem do Paulo Freire, de tentar tirá-lo da condição de patrono da educação pública, da educação brasileira, foi um tiro no pé. Mas o que mais gente agora está conhecendo Paulo Freire, a nossa juventude está conhecendo Paulo Freire e nós estamos praticando mais do que nunca. Então, ele nos fortalece no nosso dia a dia, no nosso enfrentamento, na nossa prática política que ele tanto nos ensinou. Então, uma honra estar aqui e é isso, desafio para nós e responsabilidade nossa continuarmos praticando. Nessa semana freiriana que nós tivemos, essa jornada, ela mais do que nunca tem que ser permanente, é o nosso dia a dia. Então, parabéns, Arlete, pela iniciativa e o ano que vem em Recife, tomara que sim, mas tenho certeza, sim, de que estaremos lá pessoalmente nos abraçando e mais do que nunca onde Paulo Freire nasceu, nós estaremos lá freireando bastante e com esse Brasil em outro rumo. E só uma observação, nós não podemos deixar de falar também que nós estamos agora num processo eleitoral, né? Todos os nossos municípios passarão agora pelas eleições, elegendo prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras. e é isso, a prática política exige de nós, aqui no Distrito Federal não temos eleições, mas temos que assumir essa responsabilidade também. Nós precisamos reverter esse quadro e começa com o processo eleitoral nos nossos municípios. Então, rumo a um Brasil que vai se libertar desse projeto que aí está, que não tem espaço para o povo brasileiro e eu tenho certeza que todo mundo aqui está empenhado nisso. Muito obrigada, Arlete, um beijo. Obrigada, Rosemene, pela sua fala. Você colocou muito bem esse paradoxo, que ao atacar o Paulo Freire, eles mais do que nunca reaviveram todos os seus ensinamentos. Eu me lembro bem na época da tentativa, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e uma das coisas que mais me escandalizou foi ver dois indivíduos cortando uma faixa. abaixo do Paulo Freire. Isso, para mim, foi a demonstração cabal da força das ideias do Paulo Freire. E eles precisam destruir a força dessas ideias para implementar o projeto da necropolítica que eles querem implementar, o controle das mentes e corações das pessoas. Portanto, mais do que nunca, Paulo Freire está vivo. Eu quero passar, então, a palavra agora a nossa querida professora Edileuza Fernandes. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer a deputada Arlete, todo o gabinete pelo convite e também pela iniciativa dessa importante audiência. cumprimentar cumprimentar o meu companheiro Gabriel Magno do CNTM, minha amiga e companheira Rosilene do Simpro, o professor Tiago, subsecretário, o GOG e, especialmente, a nossa convidada especial e muito querida, Nita Freire. E a todos que estejam aí nos ouvindo também, todos e todas que estão conosco. Então, eu quero iniciar a minha fala recuperando a década de 1980, rapidamente, porque foi um período, eu era adolescente, acredito que o GOG, a Rosilene, o Gabriel, ainda mais jovem do que nós, o Tiago também, mas foi um período marcado por uma intensa crise econômica, políticas recessivas, apostos salariais, desemprego, inflação, mas eu quero lembrar essa década de 1980, principalmente, pelos novos movimentos sociais que foram, assim, fundamentais, que contribuíram intensamente para o processo de democratização do nosso país. E podemos citar como exemplo desses movimentos sociais as comunidades eclesiais de base, o movimento dos sem terras e as greves operárias do ABC paulista. Nesse movimento, Paulo Freire teve um protagonismo. O seu pensamento foi fundamental para, naquele momento, se constituir uma matriz que fundamenta, que nós consideramos que fundamenta um paradigma educacional baseado numa outra racionalidade, que nós denominamos de uma racionalidade crítico-emancipatória. A educação libertadora de Paulo Freire, então, pautada na defesa da construção da consciência crítica, que nos possibilite, que nos torne capazes de perceber os fios que pecem a realidade social e superar a ideologia da opressão que nós estamos agora vivendo tão fortemente nas nossas vidas, ainda hoje é, e eu acredito que para sempre será constitutiva da nossa nova forma de ser, estar e pensar para o mundo. Eu acredito que isso ninguém tira de nós. A partir dessa matriz construída, a partir desse pensamento freiriano, nós fomos capazes de transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. O Gog revelou bem isso aí, a partir de uma linguagem musical de interpretação do mundo. e entre recusos e avanços no campo político, nós conseguimos, a partir dessa nova matriz paradigmática, fazer com que a esperança vencesse o medo. Eu me lembro, inclusive, que esse foi um lema, né, Rosileiro? Lembra dessa esperança vencer o medo? Na década de 90, 2000, então, a eleição de inúmeros prefeitos, governadores e presidentes da república e presidenta da república comprometidos com o projeto de Brasil justo e democrático, um projeto para o povo e com o povo, foi revelando que a utopia, como nos ensina Paulo Freire, eu gosto de usar no presente mesmo como nos ensina, porque ele está vivo, se caracteriza como um modo de estar sendo no mundo, que exige um conhecimento da realidade para conhecer, pois conhecer é possibilidade de projetar, lançar-se adiante, buscar, o homem busca porque não está completamente acabado, por ser inconcluso, por esperar, esperar do verbo esperançar, no entanto, quando nós achávamos que não seria mais possível, o medo, o fascismo, vencem a esperança, o golpe de 2016, a eleição de Bolsonaro, são expressões desse movimento recrudescente do conservadorismo que avança cada vez mais no Brasil e no mundo. E como educadora, eu não poderia deixar de passar em colo aqui nesse momento em que nós rememoramos todo o legado de Paulo Freire e celebramos o nascimento de quem eu sempre denomir do nosso grande mestre sem ao mesmo tempo usar este espaço para expressar algumas indignações que alguns companheiros já expressaram aqui acerca de alguns projetos conservadores que vão na contramão do ideário, do pensamento de Paulo Freire e que tem afrontado inclusive a autonomia pedagógica dos nossos colegas professores. E eu quero trazer, resgatar aqui no campo dos professores das universidades e trazer dois exemplos que me marcaram muito e penso que ele é oportuno, são oportunos nós recuperarmos aqui. Em 21 de setembro, na Universidade Del Valle de Colômbia, a professora Edilza Fontes da Universidade Federal do Pará fez, estava realizando uma palestra ditadura nunca mais e a palestra foi invadida por um grupo de bolsonaristas. Em meio aos barulhos, gritos e xingamentos dirigidos à professora, a palestra teve que ser cancelada. No dia 24 de setembro, uma outra companheira nossa, a professora Celita Farel, da Universidade Federal da Bahia, registra na sede da Polícia Civil de Salvador uma queixa formal contra ataques cibernéticos que ela vem sofrendo e outros colegas na universidade durante as aulas online que estão sendo realizadas nesse semestre em função da pandemia. Os invasores interromperam as aulas com imagens de homens armados como uma forma de expressar uma ameaça e fotos do presidente Bolsonaro. Esses são alguns dos episódios marcados por requintes de crueldade, de desrespeito a liberdade e a autonomia de cátedra dos professores que visam silenciá-los neste momento em que nós estamos vivendo. Então, eu penso que, nesse contexto, pensar o rumo ao centenário de nascimento de Paulo Freire exige recuperar algumas questões por Freire e Schorr apresentados no livro Meio de Eusadia, o cotidiano do professor, algumas questões que ele nos traz. Como os professores se transformam em educadores libertadores? Quais os temores, os riscos e as recompensas da transformação? Como devem os professores e as professoras falar num discurso libertador? Uma classe libertadora tem rigor, autoridade e estrutura? De que modo a educação libertadora se relaciona com a transformação política dentro da sociedade como um todo? E aí, trazendo agora para essa sociedade que nós estamos vivendo? Nessa sociedade, como que esse modo, de que modo essa educação libertadora pode ser mediatizada, mobilizada nesse contexto que nós vivemos? Então, essas questões, elas, eu penso que, ao pensar, ao perspectivar esse rumo ao centenário em 2021, elas podem contribuir para um debate urgente, necessário, orientado pelo legado teórico e prático, a praxis, a pedagogia da praxis, deixada por Paulo Freire. E como ele mesmo diz no livro Pedagogia da Autonomia, se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental, a educação pode. E é nisso que nós acreditamos e é por isso que nós nos organizamos cotidianamente na defesa do legado de Paulo Freire e na defesa de um projeto de sociedade, de educação, que seja, de fato, emancipatório, que seja transformador. Obrigada, eu também quero ouvir a Anitta, minha fala fica por aqui. Muito obrigada, professora Edileuza, pela sua fala, sempre muito inspirada. Acabou de entrar aqui a deputada Érica Kocay, daqui a pouco vou passar a palavra para ela, antes da Anitta, porque a Anitta vai ser a última a falar. Mas eu quero aqui ler algumas notas que estão sendo colocadas a partir desse nosso debate. A primeira delas do professor Rodrigo Capelli, ele diz o seguinte, o que Paulo Freire desenvolveu com sua obra é uma filosofia da educação que põe o ser humano em rota com a sua própria libertação. Não é método do Paulo Freire, é filosofia do Paulo Freire. E a outra aqui são três pessoas que também comentam. O Elton comenta o seguinte, Gogue é fera, música linda e pedagógica. Educador do Brasil, Paulo Freire mesmo. Depois, a Renata Boaventura fala, boa noite, viva Paulo Freire, a educação reflexiva e a curiosidade epistemológica. Depois, Dani, precisamos combater como Paulo Freire fez a hegemonia do capital simbólico nas escolas revestido de escola militarizada. Então, são observações de pessoas que estão nos acompanhando nesse debate hoje aqui. Eu quero, então, agora agradecer aqui a presença da nossa querida deputada federal Érica Cocay e passar a palavra para ela. Arlete, eu começo com gratidão pelo momento de estarmos aqui caminhando na perspectiva do centenário de Paulo Freire. Agradecer muito compartilhar com todos, com Gabriel, com Edileuza, com Rosilene, com Tiago, com você e com Nita Freire esse momento. Esse momento que buscamos desenvolver como um movimento, um movimento em direção ao centenário para que nós possamos homenagear o que representa Paulo Freire, que eu acho que é uma filosofia, sim, porque ele vai para além dos espaços escolares. É como se pulasse o muro. A educação pula o muro, a educação pula o muro, ela se derrama, ela dialoga com outras políticas públicas, ela dialoga com a vida, com a comunidade, com as famílias, mas eu fico pensando, portanto, que essa filosofia de dizer ninguém nasce feito, a gente vai se fazendo e a gente é fruto da trama das nossas relações e a gente é fruto do chão que a gente pisa, porque dá uma noção de território também e de lembrar o outro a partir de todos os componentes que nos fazem humanos. É como se fosse a educação brincante, porque o brincar ele vai traduzir o querer, o sentir, o pensar, ele vai traduzir tanta coisa e essa pedagogia da libertação ela vem nessa perspectiva. Por isso que a gente fala em esperançar e não em esperar. E por isso que a gente fala em freirear e não em freiar. Mas o que me chama muito a atenção é que foi nesse chão, nesse chão muitas vezes sem água do Nordeste que Paulo Freire surge. Paulo Freire surge como o fruto de tantas, como a síntese de tantas experiências de liberdade neste Brasil, no Brasil, com quase 400 anos de casas grandes e sem alas que nasce Paulo Freire e que nasce com essa doçura da boniteza da vida. Essa doçura que Dom Helder fala é que muitas vezes o nordestino, o sertanejo brasileiro, é com a cana que vai sendo esmagada, esmagada, mas só sai o doce. Só sai o doce. Esse doce que tem sido negado por uma política muito pautada no ódio, muito pautada na desconstrução e nas armas, que são os instrumentos dos frágeis e dos fracos, porque não conseguem dialogar com o que representa Paulo Freire, de considerar as realidades. Por isso que eu digo que é uma filosofia de ir arrancando, identificando e arrancando os opressores que tem dentro do corpo dos oprimidos, que tem dentro da fala, do agir e do pensar dos oprimidos, identificar e ir arrancando, e ir arrancando. E, ao mesmo tempo, este movimento de destruir a vida é considerando a inteireza de todas as pessoas, porque Paulo Freire considera a inteireza os saberes que são negados, enfim, os gostos, os saberes, as expressões que muitas vezes são negados e que ele recorta e que considera. Então, faz da educação e das nossas relações um trançar, uma troca, uma troca. Por isso que é tão nefasta a escola sem partido ou mesmo a educação familiar, porque ela representa arrancar o menino e a menina de um espaço onde ele vai lidar com a diversidade que eles querem negar porque querem uma sociedade. Ah, dizia Anando Reis, e eu acho que ele tem razão, que a gente quer todas as cores e a gente vê muito a fumaça e a cor cinza. O Marx também falava sobre isso, a cor cinza e a cor da fumaça, porque ela é literal a cor cinza hoje nesse país, da fumaça, das matas que ardem nessa nação, mas ao mesmo tempo essa nebulosidade que querem impor à diversidade e à boniteza que cada ser humano carrega. Por isso eu diria que Paulo Freire nos ensinou muito e nos ensina todos os dias, como diz Edileus, nos ensina todos os dias, nos ensina em um momento muito duro da história brasileira onde você vê os pedaços tão vivos de períodos passados, seja da ditadura, do colonialismo ou da própria escravidão, estão presentes na nossa contemporaneidade e estão avivados por uma lógica de ódio e uma lógica de impedir que o outro entre na sua interesa, expresse a sua interesa e possa, enfim, desenvolver uma consciência crítica. Por isso a educação está sendo tão atacada nesse país. E é por isso que quando eles pensam na renda básica eles querem tirar do FUNDEB. Então, por isso que eles pensam que é preciso calar a própria educação com essa retirada de recursos da educação, porque sabem que o Brasil tem uma verve e o Brasil tem a marca de Paulo Freire em todos os cantos desse país. Ainda que as escolas possam reproduzir uma educação que, em verdade, não é educação, mas uma transmissão de saber como se menino e menina fossem receptáculos vazios e fossem engolindo o que é transmitido hierarquicamente, mas nós sabemos que Paulo Freire está em todos os lugares desse país, em todos os lugares. Em todos os lugares tem o freirear e em todos os lugares tem o esperançar. Em todos os lugares tem aqueles educadores e educadoras que vão puxando os fios que estão embaixo dos escombros de uma sociedade com tantas discriminações e desigualdades e vão apostando no novo amanhã. Porque esperançar, diz Paulo Freire, e é com isso que eu me calo, não é esperar. Esperançar é fazer o novo, esperançar é se indignar, esperançar é construir, esperançar, que é o que nós precisamos neste momento no Brasil. Nós estamos de dois verbos, freirear e esperançar, para nunca negar a realidade do outro. Os fascistas negam, e os fascistas negam a empatia, como também os psicopatas negam a empatia, não tem empatia, mas é preciso sempre considerar a realidade do outro. Eu aprendi a ler com o vovô, viu a uva, Paulo Freire fala, e aí, eu nunca tinha comido uma uva na minha vida, e era o vovô, viu a uva, e cadê a minha realidade? pulsar e cadê a minha vida, que não tinha espaço para entrar dentro da escola, e que Paulo Freire abra a escola e faz com que a educação pule os muros e vá se derramando pelo conjunto da sociedade. Por isso, viva Paulo Freire e que nós façamos inúmeros movimentos na perspectiva de estarmos e a rumo ao centenário para dizer que Paulo Freire vive e cada vez mais é fundamental para que nós possamos enfrentar um momento tão duro, tão duro, tão duro que nós estamos vivenciando. Parabéns, deputada Arlete, parabéns a todas e todos, parabéns, Dita Freire, parabéns, Paulo Freire. Eu lembro que ele dizia, bom, a gente pode ensinar até debaixo de uma árvore, a gente ensina debaixo de uma árvore, porque a relação é a coisa mais importante no processo de educação, uma educação libertadora e não a educação bancária. Muito obrigada, deputada Ericko Caipo, sua fala, pela sua presença aqui na nossa audiência. Vou passar a palavra para a Anitta Freire, mas antes eu quero contar rapidamente uma história, bem rapidinho. Em 1997, eu era vice-governadora do Distrito Federal, com o Cristóvão Buarque, nosso governador, nós convidamos Paulo Freire e Anitta para participarem do lançamento de um programa chamado ProAlpha, que era um trabalho de alfabetização, um programa de alfabetização. E fizemos esse lançamento lá na Ceilândia, e eu que fui representar o governo nesse evento. Depois nós saímos para conversar, para jantar, e conversamos bastante. E eu cheguei em casa encantada, porque eu conhecia Paulo Freire dos livros. Eu tive, naquela ocasião, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir a sua sabedoria, de ouvir a sua humanidade, e, portanto, foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive na condição de vice-governadora. Então, agora eu passo a palavra para Anitta. Você pode falar à vontade. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu começo agradecendo a minha participação nessa live, que está fazendo um grande trabalho em prol da educação e em prol de Paulo. Começo agradecendo a você, deputada, e a Ivana e ao Erasto, que foram os intermediários amigos meus, freirianos, e que são fortes baluartes de uma democracia. da construção de uma democracia no Brasil. Olha, eu queria comentar, eu vou começar até falando do... Géginé, que fala... Não, Guégui? Gógui. Hein? Gógui. Gógui, Gógui, desculpa. Gógui. Não é errei. É ó. Gógui, desculpa. Eu ouvi uma entrevista sua há uns dias passados e o entrevistador perguntou assim, mas essa sua dança, essa sua música, isso tem origem nos Estados Unidos, vem de lá para cá? aí você disse, o que é isso, rapaz? Isso aqui é Paulo Freire, é Paulo Freire puro, é Paulo Freire. Eu realmente fiquei muito emocionada e vi você dizer uma coisa, ou vi você dizer uma coisa, vi você dizer uma coisa que nem sempre está presente na linguagem de todo mundo, na linguagem diária. É que você constatou e você colocou como um dado de realidade impregnando a natureza do brasileiro, a sociedade brasileira, nesse, eu digo, no caldo do que Paulo veio fazer desde 1950. Quer dizer, Paulo Freire não fez método, e fez até, está dentro de uma teoria filosófica, antropológica e política de educação. E você percebeu isso e colocou muito bonitamente na sua entrevista. Eu achei uma coisa assim, absolutamente fantástico. é isso que a gente precisa ver. Quer dizer, a dança, a música, é aquilo que Paulo veio falando, veio falando, veio falando, veio falando, e que está na diferença entre natureza e cultura, que era a maneira mais fácil, mais eficiente, mais correta de alertar as camadas populares para a participação deles na sociedade, que eles fazem também, porque eles fazem a cultura, e que não existe cultura superior, inferior, culta, inculta, existem culturas diferentes. Então, eu fiquei muito contente de conhecê-lo hoje aqui. Foi um dado, é um dado que eu não gostaria de omitir. Eu acho que todos vocês disseram coisas muito importantes, sabe? E a Érica falou nessa questão do esperançar. Paulo falou isso já fez 22 anos que o Paulo morreu. E agora é que a sociedade está despertando para essa diferença entre esperança e esperançar. Vocês vejam como, às vezes, Paulo se antecipava tanto ao tempo e que só muito depois é que a sociedade vamos dizer, descobre, não é descobre, Paulo gostava, desvela como uma coisa importante. A esperança é uma coisa é um substantivo, a esperança é uma coisa que não tem mobilidade. E quando Paulo diz esperançar, ele tira, ele substitui o substantivo por um verbo e o verbo indica ação. É essa grande diferença. É isso que nós precisamos ter agora. É esperançar, quer dizer, ou as nossas forças, mobilizar as nossas ações, mobilizar os nossos conhecimentos, os nossos grupos para irmos em frente nessa tarefa de remodelar, de trazer de volta uma sociedade pelo menos menos injusta, menos necrófila, menos repugnante do que essa que está sendo implantada nos dias de hoje. Eu acho que nós temos que ter esse, isso como o nosso esperançar maior. É que a nossa luta pode destroçar e pode tirar esse homem do poder. Eu não me lembro agora quem foi que disse agora que a, eu acho que foi Rosilene, não tenho certeza, que a obra de Paulo está sendo agora muito mais conhecida, muito mais divulgada, foi dito aqui também por algum de vocês, algum de vocês, que Paulo está em todos os cantos desse país, Paulo está em todos os cantos desse país, não há quem ignore Paulo Freire, não há. Você vai no sertão, nos lugares mais pobres, você conversa com o matuto daquele, ele sabe falar, sem cacuetes, ele sabe falar, sem ele sabe falar sem obedecer ao ritmo do que se fala, e mais, e ele sabe falar, quem é Paulo Freire? Ele sabe aprender a literatura de Cordel a princípio e depois as rádios, a televisão, os professores, hoje em dia as lives, tem muita gente que assiste live, então, está divulgando, todos esses movimentos estão divulgando a presença de Paulo Freire no mundo. Eu só diria uma coisa, eu acho que foi até o Tiago que disse assim, Paulo é um dos educadores importantes do século passado, aí eu vou dizer, Paulo não é o educador importante, Paulo é o educador mais importante da história da humanidade, nós não podemos fazer por menos, dizer, é, Paulo foi muito importante no século passado, não, Paulo é importante neste século, quando eu estive uma vez na cidade do México, lançando a Pedagogia da Tolerância espanhol, o professor Henrique Dússio faz a filosofia do oprimido, ficou muito zangado, porque o editor do México colocou assim, um dos educadores importantes, aí ele disse, por favor, não publique na segunda edição, Paulo é um educador importante, Paulo é o educador mais importante e eu assino, tenho certeza, que no século 21 não terá nenhum homem, nem nenhuma mulher que o possa sobrepujar, quer dizer, as ideias de Paulo foram tão fincadas, tão enraizadas na sua realidade, na realidade histórica, na realidade epistemológica, na radicalidade de sentimentos e de emoções, e isso explica a sua perenidade, quer dizer, quanto mais você se enraíza numa situação, num problema e leva adiante esse problema com afinco, mais você tem chances de perpetuá-lo por muitos e muitos anos. Esses dias aí, em algumas lives, eu ouvi várias pessoas dizerem, Paulo foi um gênio, uma vez eu disse, isso é de uma genialidade incrível, você é um gênio, ele dizia, me tinha, ele me chamava Nita, mas nessas ocasiões, dizia, me tinha, menos me tinha, não diga isso, não, não diga isso, eu não sou gênio, gênio fica para Einstein e outros aí que estão trabalhando no mundo, não, eu tenho, eu faço algumas coisas pela educação, essa humildade de Paulo é também uma das razões da sua perenidade, porque quando uma pessoa se enche de empáfia, como esse presidente, contando as glórias dele, do que ele é, do que ele faz, do que ele manda, e com tanta empáfia, eles abrem a oportunidade de ser um homem perseguido, não querido, não aceito, o qual, uma personalidade de tal modo mesquinha, psicopata, que a gente quer se desfazer dela, por sua empáfia, e Paulo não, Paulo sempre foi um homem muito humilde, me lembro uma vez, nós estávamos em São Paulo, na praça Benedito Calisto, às vezes ele gostava de ir no domingo, a gente andava por ali, almoçava no restaurante mineiro, e chegou um homem e disse assim, deixa eu lhe perguntar quem é o senhor, porque eu já vi tanta gente vir atrás do senhor para lhe cumprimentar, eu estou observando, mas olha, tanta gente vem atrás, fala, e o senhor conversa com todo mundo, a gente vê que às vezes o senhor conhece a pessoa, às vezes não, quem é o senhor? Aí Paulo, olha, meu nome é Paulo Freire, mas as pessoas vêm falar comigo que eu já fiz algumas coisas pela educação, Paulo nunca disse que fez tudo e nem que fez o melhor, por isso que ele diz, não me repitam, se querem continuar com as ideias que eu tenho, vá recriando-as, vá recriando-as. Eu acho que vocês me disseram, olha, fala um pouco dessa vida particular, dessa vida privada que eu tive com o Paulo, eu digo sempre que não foi, tem gente, ah, você teve sorte, que privilégio, eu digo, não, gente, foi muito mais que isso, eu acho que foi um dom, uma graça que Deus me deu, porque você dividir os seus dias, dias e noites, ininterruptamente, quase, por dez anos, é ter, é ter uma felicidade, é ser escolhida por Deus para poder viver isso tudo. Eu digo isso com humildade, não digo, assim, arrogante, ah, eu sou a melhor, quer dizer, eu fui a melhor para o Paulo, quer dizer, é história de paixão, porque até, eu conheci o Paulo, eu tinha cinco anos de idade, ele estudou no colégio do meu pai, e uma vez, uma pessoa perguntou, Paulo, você casou com Nita por causa de gratidão ao pai dela? Aí, Paulo disse, olha, eu acho que não foi bem assim, tem pessoas que casam por gratidão, eu, eu, eu não condeno quem faz isso, mas no meu caso não foi, não, eu tive realmente paixão por Nita, eu tenho paixão por ela, então, é isso, quer dizer, eu vivi tempos inimagináveis na minha vida, inimagináveis, Paulo era um homem que nunca reclamava se alguma coisa saia errada, vocês imaginam, eu estou com o Paulo na Europa, e estávamos na Suíça, tinha tido um trabalho em Londres e na Escócia, e depois nós fomos passar dois, três dias lá onde moram dois filhos dele, eu estou andando na rua com ele, aí eu digo, Paulo, eu acho que a nossa viagem para o Brasil é hoje, Paulo, gente, ele não gostava dessa coisa burocrática que tomava conta, aí ele disse, vamos voltar para casa, chegamos em casa, eu disse, pois é, aí telefonou, acompanha a Brits, identificou quem era ele, disse, olha, professor, o senhor não consegue mais chegar aqui hoje, nós lhe damos uma passagem para amanhã, aí, Paulo disse, olha, eu te agradeço muito, mas eu tenho que voltar hoje para o Brasil porque o Miles Horton, um sujeito maravilhoso que escreveu um livro com Paulo, O Caminho se Faz Caminhando, chegaria no outro dia de manhã cedo e Paulo queria coincidir-se a chegada porque ele ia ficar na nossa casa. Imediatamente ele telefonou, era o aerotipo da Varg e comprou dois bilhetes aéreos, Paulo nunca me disse, Nita, você se distraiu, mas eu tive o prejuízo de pagar duas passagens da Europa para o Brasil porque você não prestou atenção no que estava fazendo. Nunca, nunca ele me censurou por alguma coisa que fosse isso ou isso, que foi um prejuízo em dinheiro grande, mas ele nunca me censurou pelas coisas que eu deixei escapar, nunca. Então, é muito difícil um homem assim. Paulo chegava e ele dizia assim, às vezes eu estava na cozinha no domingo, ele chegava e dizia assim, como um menino, Paulo era um menino, gente, ele era um menino, ele chegava e dizia assim, olha, você depois vai olhar lá, eu forrei a nossa cama, tá? Você vai ver se está bem forrada a cama. Eu não gosto de mentir, eu não mentia para Paulo, mas nessa ocasião, Arlete, eu tinha que mentir. Como era que eu ia dizer para ele que a cama estava mal forrada? Eu não podia dizer. Eu tinha que mentir. Está ótima, meu amor, está ótima, está muito boa. aí ele dizia assim, o que tu queres que façamos juntos hoje? Não é? Quer dizer, ele se disponibilizava totalmente a mim. Ele se abria, ele dizia, o meu, minha alegria é fazer os desejos de minha mulher. Você sabe que há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu vi o Tarcísio Meira numa reportagem e perguntaram qual era o segredo dele estar casado, parece que há mais de 50 anos. Ele disse, não, não tem segredo. É porque eu sempre faço, eu pergunto o que a minha mulher quer e eu faço. Eu acho que o amor é isso, é a gente agradar a mulher que nos agrada também. e eu disse, puxa, passei a respeitar esse homem por essa resposta, porque às vezes são coisas que parecem simples, mas que traduzem a maneira de ser, de estar no mundo, a leitura que ele faz de mundo. então, Paulo era assim, simples, tremendamente simples, sem ganâncias. Ele tinha, até me lembrei agora, ele tinha mania quando as pessoas elogiavam uma coisa da casa, ele dava, ele ia lá, pegava e dava. ele já tinha dado a meus pais um quadro que não era pintura, não, era um tipo pôster, não era um quadro, um pôster muito bonito. Minha mãe disse, que coisa bonita, Paulo. Ele tinha ido buscar meus pais do hotel para ficarem lá na casa dele e Elza. Aí ele vai na parede e tira e dá o quadro para a mamãe. Aí, depois de uns dias, a mamãe estava olhando o crucifixo, todo esculpido, lindo, em ébano. E aí ele disse, é, eu ganhei uma viagem que eu fiz a tal lugar na África. Aí a mamãe disse, é muito bonito, Paulo. Ele chegou e disse, é seu, Genove. E deu para a mamãe. Bem, aí chega, depois, nós dois já casados, chega um professor norte-americano e diz, Paulo, que quadro maravilhoso é isso que você tem aí por causa desse, desse e daquilo. Aí Paulo levanta, vai lá e pega o quadro e traz e entrega. E o professor ficou muito embaraçado. Ele disse, não, Paulo, pelo amor de Deus, eu não posso receber, eu não quero receber. Não faça isso, não faça isso. Aí, Paulo levou o quadro e botou na parede. Quando o homem foi embora, eu disse, olha, Paulo, eu vou te contar uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Não fica mais com essa história, é bonito, eu vou levar. Aí você dá para o outro levar. Não fala, não faça isso. E da próxima vez, chegar alguém aqui e disser que eu sou bonita, você vai ter que me dar. Você vai ter que me dar para o outro, o outro vai me levar. Então, assim não dá certo. É melhor você aceitar o elogio e continuar com aquilo que é nosso na nossa casa. E tinha gente que dizia assim, mas não é chato conviver com um homem tão famoso, tão sábio, tão cheio de sabedoria? Eu digo não, porque a conversa de Paulo em casa, quando a gente ficava depois do jantar assentado no sofá conversando, era a conversa do cotidiano, das coisas simples, das coisas que têm significado para a vida. Não era nunca sobre os grandes feitos, os grandes prêmios que ele recebia, Paulo recebeu mais de 43 títulos doutor Noris Causa no mundo inteiro. É muita coisa, gente. Eu tenho procurado saber, ainda não consegui. Talvez seja a pessoa no mundo, talvez, que mais tem título doutor Noris Causa. Ele é o brasileiro que mais tem título. E nunca pediu título, lei, porque teve presidente de república aí que andou pedindo título de doutor. Até na Universidade de Bolonha, que é uma universidade muito famosa, que Paulo já tinha recebido antes. Mas, cada um é cada um. Paulo chamava, me chamava sempre para sentar junto dele. quando ele fazia uma conferência, estava num debate. Às vezes, não me chamavam para a mesa. Ele aí se dirigia ao coordenador. Dizia, olha, você acha muito ruim chamar a Anitta para ficar aqui junto de mim? Aí, eu, sem ela junto, não sei pensar muito bem, não. Chama a Anitta para vir para cá. Aí, a pessoa me chamava, aí eu, lá para a mesa, ficava junto dele. Ele não tinha medo de dizer essas coisas. Olha, eu acho que eu não sei pensar. Eu preciso, eu tenho mais segurança quando ela está junto de mim. Os grandes, os que se acham grandes, não dizem isso. Eu preciso da minha mulher junto para ela me dar segurança. Quem já viu uma coisa dessas? e Paulo dizia. E nunca isso representou alguma coisa negativa para ele. Por quê? Porque ele sabia como dizer. Ele tinha um respeito enorme ao seu auditório, a ele mesmo e a mim. Então, ele sabia como dizer as coisas sem ofender, sem diminuir e sem diminuir-se. por fim, eu quero dizer que se fala, eu mesmo já falei que as grandes qualidades de Paulo são a coerência que foi falada aqui por várias pessoas, a coerência, a ansia, e Paulo dizia tolerância, eu tolero o outro, quer dizer, não aguento, estou por aqui, mas aguento. não é. É você se colocar sempre na posição de aceitar o diferente de você, porque você aprende com o diferente. Agora, nunca colocar a seu lado o antagônico. Ele dizia naquele tempo, por exemplo, eu não quero discutir com o Paulo Maluf, porque ele é um antagônico meu. Você imagine hoje quantos antagônicos ele teria, não é? Seria uma coisa, uma lista enorme de antagônicos. Então, ele era de uma generosidade enorme, enorme. Paulo nunca foi desses pensadores que escondiam, como se diz, o pulo do gato, onde não conta como é. E Paulo era aberto. Ele dizia as coisas todas como ele pensava, por que ele pensava, como ele dizia, como ele escrevia. Então, ele não escondia o seu saber de ninguém. Ele queria que mais pessoas soubessem o seu saber e que até o pudessem superar. Agora, a capacidade de amar de Paulo é uma das coisas que mais me impressionou. Porque tudo isso que Paulo fez, que nós constatamos, que nós valorizamos, que nós nos orgulhamos dele, foi por essa capacidade imensa de amar. Paulo dizia, Nita, eu amo todas as pessoas de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer país. Nunca acho que nós somos superiores à cultura da Polinésia, ou disso, ou de tal lugar. Não, nós somos diferentes. Eu amo todas essas pessoas e essas culturas. agora eu digo, eu acho que a maior capacidade, ultimamente eu tenho visto que a ladrosidade infinita de Paulo tem uma qualidade dele que perdurou toda a sua vida, que é a capacidade que ele teve de não lamurear-se. Paulo nunca se lamureou. Ele nunca disse que os militares foram injustos e tiraram ele de um trabalho que daria uma direção que ele tinha certeza diferente daquela que vinha se dando no Brasil. Paulo disse por que eu vou queixar-me? Por que eu vou apiedar-me de mim mesmo? Ele disse não, eu não posso apiedar-me, não consigo me ver apiedando-me de mim mesmo. muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, Anitta, pela sua fala, pelo seu depoimento tão rico e também tão pessoal da sua vivência com o Paulo Feire. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, de todos vocês, dizer que foi muito bom, viu, Gorg, fazer esse encontro aqui, dar a Anitta com você. Eu estou aqui honrado, feliz demais. Nossa, rapaz, você não queria saber, que emoção. Que emoção. Muito bem, Gorg, você merece. Eu vou isso. Muito obrigada, Tiago, pela sua presença, muito obrigada, Rosilene, pela sua presença, Edileuza, Érica, Gabriel. E, para encerrar aqui a nossa audiência pública, eu quero ler uma fala do Paulo Freire no momento que ele tomava posse como secretário de Educação de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1989. Dizia o seguinte, o ideal com que sonhamos é de só sonharmos os sonhos possíveis e alguns que são agora impossíveis para, por eles, lutar a tal ponto que eles se viabilizam. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos muitos sonhos que, nesse momento, parecem impossíveis, mas nós temos que lutar por viabilizá-los, entre eles, substituir do governo do nosso país essa gente que está aí e recuperar todo o espaço de construção de um país capaz de promover a luta contra as desigualdades sociais, de promover uma educação pública gratuita, de qualidade, a moda Paulo Freire e de fazer com que nós todos, nossas novas gerações, possam sonhar sonhos possíveis e sonhos impossíveis, mas que lutem por sua realização. Portanto, agradecendo a todos vocês, a todos vocês, em particular, a honrosa presença aqui entre nós, da nossa querida Anitta Freire. Nós encerramos, nesse momento, a nossa audiência pública, agradecendo a todos que acompanharam a TV Web da Câmara Legislativa, agradecer aos parlamentares que aprovaram a realização dessa audiência pública e dizer que a gente conclama todas as entidades, inclusive a nossa...